Quase 150 milhões de pessoas estarão aptas a ir às urnas neste ano. Só que muita gente não sabe o que o eleitor pode e não pode fazer antes, durante ou após o dia da eleição. Valéria Noronha tem as informações. Você sabe o que o eleitor pode e não pode fazer durante as eleições? Não. Não é permitido o eleitor fazer campanha para o candidato. Não, ainda não sei. Ele tem que ter cuidado, tem que levar o álcool dele, tem que levar a máscara, tem que mostrar lá o documento dele. A cada dois anos o brasileiro precisa tomar decisões em prol do país. E é nas eleições que ele exerce o poder do voto para definir quem será o próximo gestor, seja do país, estado ou município. Nessas eleições não vai ser diferente e enquanto eleitores temos que cumprir algumas regras. O candidato, ele não pode até o dia 27, que é quando começa a propaganda eleitoral propriamente dita, ele não pode pedir o voto do eleitor. E ele não pode pedir, a legislação traz a palavra explícito. Ou seja, ele não pode de forma explícita, seja de forma gramatical ou não, pedir o voto do candidato. Segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é permitido ao eleitor usar bandeiras, broches, adesivos ou camisetas para manifestar a preferência por partido político ou candidato. Ele também pode participar de carreatas, caminhadas ou passeatas até às 22 horas de 14 de novembro. Sabe aqueles santinhos que provocam uma sujeira danada nos locais de votação? Eles não podem ser jogados no chão, nem distribuídos na véspera da eleição, pois o eleitor corre risco de ser multado por propaganda irregular. No que diz respeito ao propaganda na internet, tudo aquilo que é permitido na propaganda comum, digamos assim, também é permitido na internet. No que diz respeito ao impulsionamento das candidaturas, esse impulsionamento só pode ser feito pelo candidato ou, no caso, se for o caso, pela coligação. Esse impulsionamento não pode ser feito pelo eleitor. Caso o eleitor queira contribuir financeiramente para a campanha eleitoral do candidato, também é permitido, mas há limitações. A legislação prevê a proibição da doação de pessoa jurídica. No que diz respeito à pessoa física, a pessoa física pode doar até 10% da sua renda bruta, referente ao doador do ano de 2019. Por conta do momento atípico no qual vivemos, os eleitores vão ter de tomar medidas de segurança. Além disso, o tempo de votação também foi ampliado. O eleitor vai ter de usar máscara, levar álcool em gel e nem pensar em aglomerações. A votação vai acontecer das 7 às 17 horas, com horário preferencial de 7 às 10 para maiores de 60 anos. O TSE recomenda que os eleitores levem a própria caneta para assinar o caderno de votações. Também é vetado e considerado crime o uso de alto-falantes e amplificadores de som, ou mesmo comício, carreata ou manifestações nas redes sociais acerca dos candidatos no dia de votar. Música